Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá 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 Um, dois, três, dois Galera, tirou o material aí Material, tira o material Vamos lá, vamos lá, galera Material Surto Muay Thai não é simples Muay Thai é básico Aí nego chega na academia Querendo aprender da joelher da voadora e cotovelo O cara não sabe dar um jab O cara não sabe O cara não sabe o cara não sabe A gente sabe que vai sair Mas não sabe o cara é mais rápido Mais rápido, mais rápido, tem energia, energia Vamos 10 sprows, foi, velocidade, vamos Sobe, sobe nesse sprow, sobe Vamos, vamos, vamos Bora, bora Bora, velocidade Boa Vamos lá, respira Atenção, atenção, agachamento, salto Foi, 20, foi Bora, quero perna, controla esse joelho Então, pro leigo que tá aí em casa Toda vez que eu posto Esse treino Alguns, por falta de conhecimento, dizem que machuca o joelho Não machuca, porque a força Não tá na articulação do joelho Tá no quadríceps, porque o ato de flexionar Diminui o impacto Sobre o joelho, galera Skip, 50, foi 50, levante, levante esse joelho Bora Bora, bora, equipe, velocidade, bora Uns pequenos, minha filha, uns pequenos Bora, bora Vamos lá, vamos lá Cadê André, cadê, cadê peito Foi, foi Bora, bora 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 10 flexões, foi Vamos Reclama, mas faz, minha filha Bora 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 Desce esse peito, desce esse peito Renata, levanta o glúteo Bora Subiu, subiu Explora o 10, foi Bora, equipe Vamos, equipe Vamos, equipe Então, pessoal A gente já terminou a parte técnica do treino E aí a gente faz a física no final Lembrando que aluno cansado não aprende Físico no início atrapalha o treino técnico, tá? Aí, 30 saltinhos, pessoal, foi Então, é importante botar a parte física no final Tá? Ninguém cansado aprende 30 abdômenos, pessoal Foi, curtiu Abdômen aqui é descanso, galera Vamos lá, vamos lá Vamos nessa, vamos nessa Galera Meu selinho tá aí pra vocês, viu? Vamos lá, vamos lá 30 agachamento de salto, foi Valeu, grupo Vamos embora, vamos embora Então, você que gosta do meu treino, do meu trabalho Me dá essa força aí Nos meus selos que estão online pra vocês, tá? Sempre à disposição de todos Pra responder as perguntas Tá? É, exatamente É por isso que hoje, às vezes, eu concordo Que o professor de arte marcial Tem que saber a educação física É importante estudar Saltinho, 30, foi? Saltinho Porque você vai, você mexe com fisiologia, com psicologia, biomecânica, anatomia E uma série de outras coisas Então, isso é importante a gente estudar, tá, galera? Você vai ter mais resultado no seu trabalho, com seus atletas Sproul, foi Vamos, 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 vamos Bora, meninas Bora, meninas Bora, levanta esse tronco, levanta esse tronco Galera que faz Sproul São Sproul adaptado, tá? Pra não machucar a lombar da galera Então, uma coisa importante Quando subir no Sproul, botar a pântula toda no solo 10 flexões, foi? Bora, 10 flexões Bora, bora, pessoal Vamos lá, vamos lá Rapaz, eu não sou o melhor Eu sou estagiário Aqui é onde eu aprendo com eles, tá? Todos os dias Obrigado sempre Tá massa, tá massa 10 kicks, 10 kicks, foi 10 kicks, 10 kicks, foi Bora, bora, meninas Bora, bora 10, 10, vai Bora, ponto no pé Velocidade Vamos, vamos, vamos Bora, bora, meninas Bora, bora, meninas Bora, bora, meninas Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, anda, respira e faz de novo São três séries dessa Vai, volta Vai, volta Mais uma série Foi? De 10 kicks, 10 kicks 10 kicks, 10 kicks Foi? Bora, bora, pessoal Lembrando, pessoal Que isso aqui não é um treino De moitai É boxe Treino confundire Tá? É um trabalho de ajuste de mão Que o senhor está fazendo com o Samuel Fala, Fortaleza Abraço Bora, menina Cadê essa guarda, minha filha? Anda, respira Anda, respira Não é a guarda de parrinha Não, é a sua mesmo Tá cansadinha? Morreu, Juninho Foi? Bora, foi? Terceiro Bora, meninas Bora, 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 pessoal Vamos, levanta essa perna Cadê a proteção na cabeça? Na hora do chute O braço é importante trabalhar Com a biomecânica do chute, hein? Foi legal? Pra fechar aí, pessoal Sem abdômen Chama, Jesus Chama É nóis É nóis É Bahia, pai Quem que diz que o Bahia não é preguiçoso A gente acorda 4 da manhã Pega ali, calma Bora, bora Bora É o que, rapaz? 4 da manhã não acorda, não É, seu treinador acorda 4 da manhã Seu treinador acorda 4 da manhã Bom pra ele, diz que é bom pra pé Safado você, viu? Não sei Não tem hora de eu estudar É, é, seu viado, né? Tá certo Não tem hora de eu estudar pouco Pois é A tempo ruim que você é muito pouquinho É, tá certo O cara perguntou Vem cá, você com esse currículo todo Por que você não luta? É de Porque se eu lutasse Você não tinha esse currículo, porra Eu tive que parar pra estudar Chama, cocadinha Chama Bora, menina Esse abdômen tá mole, viu? Próxima vítima Milena Tava viajando Cheia de cachaça Eita, porra É hoje, hein? Hein, doutora? A minha médica especialista de cabeça e pescoço Quebrou o pescoço, chama ela Quebrou a cabeça, chama ela, viu, galera? Foi? Estão liberadas Que Deus abençoe Saúde, crap Chama Só um treininho Pessoal, obrigado pelo carinho aí Tô sempre à disposição de vocês, tá? Vou encerrar essa live aqui Gratidão Tá bom, rapido? Tá bom